Música 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 Muito boa tarde Para você que está ligado no canal Da Federação Caúcha de Futebol 7 Vamos juntos agora Para RB Liverpool E 11 Unidos Estou ajeitando o placar aqui, não é segundo tempo O placar é 0x0 O jogo ainda não iniciou, esse foi o placar do outro jogo Que foi 2x1 Para a equipe do Nova Barca Em cima do 12 de maio 11 Unidos de Cacheirinha contra A equipe do RB Liverpool De Santa Maria Vai curtir as emoções do jogo Arbitragem Está lá Passando as instruções Para os capitães Ajustando os últimos detalhes Do jogo E você confere todas as emoções No canal da Federação Caúcha de Futebol 7 Que está transmitindo o maior gauchão da história O maior gauchão da história 46 equipes Disputando aqui em Eldorado do Sul Para o título de campeão gaúcho E agora a equipe do 11 Unidos Que já é campeã gaúcha Foi campeã gaúcha no ano de 2021 Contando aí seu segundo título na competição Contra a equipe do RB Liverpool Que vem de Santa Maria Para buscar o título Você que está chegando aí Comenta, curte, compartilha E se inscreve no canal Ativa o sininho Para dar essa moral aí Para a Federação Gaúcha de Futebol 7 Realizando mais um grande evento Aqui na cidade de Eldorado A cena vai ser hora com A equipe do RB Liverpool Arbitragem registrando o cornômetro No momento em que Autoriza a arbitragem A bola está rolando para a RB Liverpool E 11 Unidos Aqui tem um vento, tá? Pode ser que esteja interferindo na transmissão A ventania aqui no CT Presidente Eldorado Vai interferir na transmissão E nos goleiros, né? Já tentativas do primeiro chute aí É da equipe do 11 Unidos com o Caco Os goleiros tem que estar atentos Nesse vento aí Que atinge aí O CT Presidente Eldorado A Eluana Alves na torcida pelo 11 O Gustavo Cardoso na torcida pelo RB Pessoal de Santa Maria aí Compartilha a live aí Para chegar em todo mundo E Santa Maria Ver um de seus representantes Santa Maria que tem bastante time aí Tem a Juventus, tem o RB Tem bastante time aí de Santa Maria Representando a cidade Aqui no gauchão Raiz Federação Gaúcha de Futebol 7 Vem RB A tentativa ali Era do camisa número 9 O Queixo Tava lá o Buiu Para sair no X E jogar essa bola para a escanteia Escanteio para a equipe do RB Liverpool Escanteio RB Liverpool Agora vai ser jogada lá dentro da área Tira dali o Silva A bola ainda bate por último no camisa número 9 Da equipe do RB Liverpool O Queixo É tiro de meta para a equipe do 11 unidos Equipe tradicionalíssima de Cachoeirinha Representando a cidade no gauchão 2023 Vem Gabriel Jogou no Bibi Para Cacu Cacu joga no Nandinho Nandinho domina, pisa na bola, inverte a jogada para Gabriel Vem Gabriel Lambeu Gabriel Vem linha de fundo Chute Estava lá O goleirão Henrique Para fazer a defesa E já vem contra-ataque da equipe do RB A tentativa era O deck Acabou não conseguindo o toque Vem Silva Tentou a jogada A bola Baixa que não está no Gabriel Perna esquerda Gabriel Tenta o drible Para cima na marcação Estava esperto ali Com a camisa número 6 O Fagundes para jogar essa bola Para Lateral Lateral para 11 unidos Já cobrado pelo Gabriel A defesa da Rebelível Tira para escanteio Gabriel de novo Para cobrar escanteio Bola para Nandinho Nandinho, Gabriel Puxa a perna esquerda Gabriel vem carregando ali para trás Tendo se desvencilhar da marcação Inverte a jogada para Silva Silva no meio Para Davi Davi não consegue domínio É lateral agora 11 unidos Consegue ganhar o lateral ainda Davi Bola com o Bibi E para Bui Pisa na bola Bui Pega o Bibi Caco Caco para Nandinho Nandinho domina Puxa para a perna direita Nandinho Tentou passe a frente Para o Davi Tira a defesa da Rebelível Ainda 11 unidos Gabriel Gabriel para Silva Silva para Gabriel É o chute Gol Do 11 unidos Gabriel Abre o placar para a equipe de Cachoeirinha Gabriel é o nome do gol Na jogada ele com Silva A tabela foi feita Chegou livre de marcação De frente para o goleiro Só teve o trabalho de deslocar o goleirão O Henrique E jogar para o fundo do gol Gabriel No nome do primeiro gol da equipe do Bios Unidos Sai na frente No momento Em que nós temos Batemos 100 espectadores na live Batemos 100 espectadores aí na live Obrigado aí para quem está na audiência do Gauchão Raiz Federação Gaúcha de Futebol 7 Está acompanhando aí As emoções de 11 unidos CRB Liverpool Fala com o Bibi Bibi para Silva Silva para Bibi Ele trabalha com o goleiro Buio A marcação da RB Liverpool Sobra e ele consegue jogar com o Davi Vem Davi Silva Vem o corta-luz A bola chegou no Nandinho Nandinho no meio Davi Gol Do 11 unidos Davi Marca o segundo gol para a equipe de Cachoeirinha Agora a equipe do 11 unidos tem dois O RB Liverpool tem zero Sai na frente Em menos de cinco minutos Abre dois de vantagem a equipe do 11 unidos Ficando mais tranquila no jogo E a equipe da RB Liverpool erra a saída Vem o Silva Silva o chute Olha o Henrique para fazer firme defesa Vem no lance o goleiro da equipe da RB Já joga lá na frente ali Com Olha ali vem o 11 unidos Silva Henrique fez a defesa da Vino Rebote Não conseguiu direcionar essa bola para o gol Estava falando A equipe do RB não tem número no calção Então eu só consigo ver o número deles Quando eles estão de costas Escuta um pouquinho Mas Vamos nos adaptando aí Veio que dá A gente vai Falando os nomes aí A gente vai gravando né A gente o jogo O nome da rapaziada aqui está no jogo Falta a equipe da RB Liverpool Agora está com camisa número 11 O Rafa Tentou a jogada na frente O Rafa não consegue Achar o passe no pivô Defesa do 11 Na trave Acertou a trave ali O jogador O jogador 11 Bola com o Caco Caco para o Gabriel Gabriel domina Vem passando o pé por cima Para a Davi Davi não consegue fazer o pivô Perde a posse da bola Mas ainda A bola vem com os unidos Com o Gabriel Sim possível Do sinal Bota na MX7 Nós temos a cabine ali Tudo Aqui a gente está transmitindo No celular Um pouco mais Improvisado Em cima de uma escada Olha com o Gabriel Olha com o Caco Caco para Nandinho Nandinho Inverta a jogada para a Bibi Bibi tentou Toque no Davizinho Ele deu uma casquinha ali De letra Estava lá parando as mãos O goleiro Henrique Fala com o Nandinho Nandinho estava carregando ali Sofreu a falta Estava ali o Kevin Fez a falta em cima do Nandinho Toma cartão amarelo Falta para a equipe do 11 unidos Caco já jogou na frente Tentando o Capetinha Acaba não conseguindo o Domínio A bola ia chegando O Erickson Livre de marcação Acabou Jogando para fora Não consegue O gol A equipe do RB Lever Para o Orde Gabriel tem para a jogada A bola Chega no Bibi Bibi tenta devolver no Gabriel Tira dali O Fagundes Lateral para a equipe do 11 unidos Já cobrada A bola está com o Gabriel Gabriel para o Bibi Já com o Caco Caco para a Capetinha Livre de marcação Capetinha Jogou para o Davi O chute É Henrique Faz a defesa Quem estava lá no chute Da equipe do 11 unidos Era o Gustavinho Mas quase marca O terceiro gol Do 11 unidos Agora deu um Deu uma piorada ali Que até eu senti aqui Deu uma No foco Só ajustar o foco aqui Mais focados no jogo A bola está lá Com a equipe do 11 unidos Sacou para a Capetinha De primeira Para o Gustavinho Para o Davi A bola ia voltando No Gustavinho Chegou antes A defesa da equipe do RB A fatenda está batida Trabalha ali Com o Pato Gustavinho Para a Capetinha Vem aqui do 11 unidos Capetinha para Caco Caco para Gabriel Gabriel tentou passar Pela marcação Toque dentro da área Henrique vai ficar com ela Já jogou ali Com o camisa número 7 Que entrou agora Na equipe da Rebelível E o Juninho Está com o Gustavinho Gustavinho carregando A bola não saiu A equipe do 11 unidos Com a bola A tentativa é parte Do Davizinho A bola volta Para a equipe da Rebelível Para o Queixo Tenta fazer o pivô Acabou devolvendo Essa bola Para a equipe do 11 unidos Caco Para a Capetinha No meio Jogando o Bibi Capetinha Agora chegando o Gustavinho Gustavinho Jogada para a Bibi Bibi para a Gabriel Gabriel pisa na bola Joga no Caco A tentativa Bibi Gol Gol O Bibi É do 11 unidos O Bibi tentou o passe Lá para o meio Tentando achar alguém A bola passou por todo mundo passou também pelo goleiro Henrique e entrou para dentro do gol marca no terceiro gol para a equipe do 11 unidos por enquanto 3 a 0 para a equipe do 11 unidos quando pediu ali o tempo técnico tempo técnico solicitado qual equipe que solicitou o tempo técnico acredito que seja RB Liverpool a equipe do jogo O que é que o senhor falou? O senhor vai fazer aqui o outro. A operizada, a bola está rolando. A bola vem chegando no Rafa. Acabou batendo em... Teve o toque do goleiro Buiu. Mas acabou revertendo. O tiro de meta agora foi dado. Olha com o Capetinha. O Capetinha jogou lá no camisa número 8, o Nego Léo. Dois unidos aí que... São com ela dominada. Trabalhou com o camisa número 33, o Guga. A bola chega no Capetinha. Guga. Jogou na frente para a Edson. Edson para o camisa número 9. Lido do Onze Unidos, que é o Gui. Vem, Capetinha. Tentou passar pela marcação. Passou pelo primeiro. Ia passando pelo segundo. O Gui marca tiro de meta. O escanteio. Escanteio. É escanteio para a equipe. Los Unidos. A bola foi jogada lá dentro da área. Capetinha tentou de cabeça. A bola bateu na trave. É tiro de meta para a equipe do RB Liverpool. A bola está com a equipe do Onze Unidos. O objetivo de jogar lá no meio. Com o Gustavinho. Derrubado agora com falta ali o Edson. Gustavinho. Ficou no Capetinha. Vem, Capetinha carregando. E o Gustavinho. Gol. Do Onze Unidos. Gustavinho. Marca o gol da equipe do Onze Unidos. O quarto. Gol da equipe no jogo. 4, Onze Unidos. Zero. RB Liverpool já nesse primeiro tempo. Com uma grande vantagem a equipe do Onze Unidos de Cachoeirinha. Lateral foi cobrada. A bola. Fala com o Gustavinho. Gustavinho trabalhou atrás com o Edson. Edson veio para o domínio. Erra o passe o Gustavinho. Vem, RB Liverpool. A bola para o Liverpool. Mas o toque não foi suficiente para essa bola ir em direção ao gol. Tiro de meta. Já cobrada pela equipe do Onze Unidos. Karim Aliogui. Ainda com o Edson. Fez inversão de jogada. Tentando o Guga. O Guga não consegue domínio. Vamos, gente. Vamos, gente. O Jardim domina a bola dentro da área. Joga para fora. Escanteio. Os Unidos. A defesa tira para a lateral. Lateral para a equipe do RB Liverpool. O Guilherme é o Guilherme. O Guilherme é o Guilherme. O Guilherme. Mais desse primeiro tempo de jogo. Termina o primeiro tempo. Logo mais voltamos para a segunda. Uniformes do seu jeito Vem para Tyson Sports Siga a Tyson nas redes sociais Tyson Sports Uniformes do seu jeito Temos uniformes Siga a Tyson nas redes sociais Tyson Sports Uniformes do seu jeito Tyson Sports Siga a Tyson nas redes sociais Tyson Sports Uniformes do seu jeito Temos uniformes Siga a Tyson nas redes sociais Tyson Sports Vem para Tyson Sports Siga a Tyson nas redes sociais Bandeiras e agasalhos de inverno Tudo pronto para começarmos o segundo tempo De 11 unidos Bola está rolando Para 11 unidos e RB Liverpool Segundo tempo de partida Bola está aqui com RB Liverpool Fagundes Vamos, vamos, vamos Tira ele, tira ele Jogou mais atrás Ali A tentativa de virar ali Do Nando O jogo é forte ali entre os dois jogadores Está marcada a falta em cima do Guijardim Parca para os dois lados Para os dois lados, por favor Tira ele Não caiu Tira ele 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 Termina a bola A bola chegaria com a camisa do número 16 Agora é o Andrei Tentativa de cruzamento Quem estava na bola Era o Vitinho Camisa do número 99 Da equipe do Mãos Unidos Está marcada a falta Falta Para a equipe do RB Liverpool Falta já cobrada Bola está ali com o Ericsson Jogou lá atrás ali com o Henrique E o Rudek Tentou passar pela marcação do Vitinho Saiu com bola e tudo Tiro de meta para a equipe do Mãos Unidos Vem a equipe do Mãos Unidos Andrei Trabalhou atrás ali com a camisa do número 4 Que entrou agora na equipe do Mãos Unidos Camisa do número 4 é o Jean E vem o RB Liverpool Tentativa de chute Gol Do RB Liverpool Gol do RB Liverpool É gol Do Rudek Gol do Rudek Diminui A vantagem agora é o Rudek Fez a pressão Agora está 4 para a equipe do RB Liverpool 1 Para a equipe Bata para a equipe do 11 litros Perdão 1 para a equipe do RB Liverpool Estava ajeitando aqui o foco Está em margem A bola vem chegando no Rudek Acabou perdendo Vem chegando Guijadinho Vem passando Vem fazendo Fazendo fila Vem a defesa Vem RB Liverpool A bola com o queixo O queixo cortou o marcador Mas na sequência Agora a defesa do 11 Unidos Para tirar essa bola para o lateral A tentativa do queixo Tentou girar para cima Para a marcação Tiro de meta para a equipe do 11 Unidos Olha a camisa número 15 E o Eric Vem passando pela marcação O Eric Passou por 2 Tentou o toque no Vitinho A bola acertando O colega de equipe A bola foi Direto Para fora Agora tem lateral A equipe do RB Liverpool Vem queixo Tentou jogar no meio A zaga do 11 Unidos Fica com ela Andrei Passou no meio de 2 Tentou o passo de lado Recupera a equipe do RB Liverpool A tentativa Grande Defesa do Oliveira Rudek Estava lá na bola O Oliveira botou o pé E salvou a equipe do 11 Unidos Rudek Rudek com ela Ela Acabou de lado ali Com a camisa número 3 O Ericsson Ericsson para Fagundes Fagundes Achou ali o queixo livre Mas acabou não conseguindo o domínio Com a camisa 9 Da equipe do RB Liverpool É lateral para a equipe do 11 Unidos Bola com o Oliveira Oliveira para o Eric E o Eric tentou o chute de longe Acabou jogando também longe do gol Longe do gol Tiro de meta RB Liverpool Já cobrado A bola está com o Fagundes Fagundes para o Ericsson Ericsson Tentou o passe Ali no Rafa O Rafa acabou perdendo a bola Vem contra-ataque do 11 Unidos A tentativa ali Era do camisa número 19 Da equipe Do 11 Unidos O camisa 19 Da equipe do 11 Unidos Que entrou É o Nenê Ericsson Agora com o Rude aqui Rafa Rude aqui Tentou passar pela marcação A defesa do 11 Unidos Recupera a posse de bola A bola fica com o Oliveira Oliveira ali para o camisa 4 Que é o Jean Jean inverte a jogada A bola vai chegando lá com o Vitinho Vitinho fez o drible Tocou para Gui Gui Boa jogada Gui Jogou no meio Andrei Gol Do 11 Unidos Andrei Marca o quinto gol Da equipe do 11 Unidos No jogo Agora o placar é 5 Para a equipe do 11 Unidos 1 Para a equipe do RB Liverpool 5 a 1 O placar do jogo Agora fica Larga E difícil De conseguir Reverter a situação É revelível Mas o futebol Sete é um jogo dinâmico Tudo pode acontecer A tentativa de chute Henrique Faz bela defesa Boa de mão trocada Consegue fazer a defesa Manda para a escanteia Escanteio para a equipe Do 11 Unidos Escanteio 11 Unidos Bola jogada lá dentro da área Tira a defesa Vai tentar puxar a bicicleta ali O Vitinho A bola ainda com a equipe do 11 Unidos Está lá o Nenê Vai voltar lá com o goleiro Oliveira Oliveira trabalhou ali Com o camisão número 4 O Jean O Jean tentou inverter a jogada Tentou achar o Nenê O Nenê não conseguiu Chegar nela O passe foi direto para fora É lateral para a equipe da RB Liverpool Seu campo de ataque Agondiz Tentou jogar essa bola Lá para o meio Tira a defesa dos Unidos A bola sobra no Ericsson Ericsson tenta o chute Foi travado Na sequência ali O Eric consegue O domínio Mas perdeu Vem o Huda Que é batida Oliveira faz a defesa Em dois tempos É equipe do 11 Unidos Fala com o Eric Para o Vitinho Vitinho tentou puxar Para a perna da canhota Que é a boa No momento a gente tem Tempo técnico lateral Para a equipe É ebelíbero Tempo técnico também Solistado pela equipe Do R. Belíbero É ebelíbero Um, dois, três Um, dois, três As equipes vão voltando Lateral para a equipe do 11 unidos Lateral já cobrado Nandinho jogou lá dentro da área Vitinho domina no peito Devolveu no Nandinho Vitinho devolveu para o Nandinho Nandinho tentou o voleio Acabou errando Tira os metas para a equipe do RB Liverpool Chegando o Rafa Entrou ali na equipe Do RB Liverpool Camisa número 99 Não chegaram a 95 Agora sim 95 Renato Andando na equipe da Rebelívia Andinho Kevin Jogou lá na frente a tentativa Era com Camisa 15 e o Eric Já não achou O Eric foi forte demais O passe Tiro de meta É rebelível Olha lá com o Renato Marcado por dois jogadores Conseguiu o passeio O Renato O Renato tenta o giro Está perdendo a posse da bola Oliveira Vem equipe do 11 Eric Achou o Vitinho Linha de fundo Vitinho Fizando a bola Vitinho Devolveu no Eric Eric tentou o passe no meio A bola chegou no Andrei Tira a defesa Vem agora a equipe do RB Liverpool A bola é jogada Está ali o camisa número 8 Da equipe do RB Liverpool O Yuri tentou jogar por cima Do Eric Vem o escanteio Vem o escanteio A equipe do RB Liverpool Está trocando seu goleiro Agora vai entrar Camisa 12 Com o Rodrigo A equipe do RB Liverpool A bola foi jogada Lá dentro da área A bola volta para a equipe do Dons Unidos Caco Vem trocando passes Ele vai sair jogando A equipe do Dons Unidos Não pensa em dar balão A bola chega no Nandinho Gabriel Caco A bola com o Nandinho Caco Gabriel Tem a bola dominada Ali o Gabriel Jogando o Caco Não tem pressa para jogar Agora a equipe do Dons Unidos Vence o jogo Vai administrando Seu placar de 5 a 1 A bola com o Caco Não consegue dominar Acaba se atrapalhando Ali caindo A bola volta para a equipe Da RB Liverpool Renato Vem avançando Marcado pelo Nandinho Faz a proteção Ganha a bossa de bola Para a equipe do Dons Unidos Já vai Vitinha Tentativa De chute ali Era Do Andrei Tiro de meta já cobrado Pela equipe do RB Liverpool Tentativa do queixo Ela sai ali É lateral para a equipe Do RB Liverpool Temos aí 13 minutos e meio Jogados desse segundo tempo A equipe do Dons Unidos Vai garantindo 3 pontos Na competição Caco Guga Para na frente com o Andrei Andrei para Guga Guga para Nandinho Nandinho erra o passe Bola volta para a equipe Da RB Liverpool Chegou no queixo Passando a bola queixo Ele contra Gabriel Trabalhou ali Do lado Com o camisa Número 8 Yuri Inverte a jogada Agora chega no Gilet Rafa Da queixo Queixo fez o corte Está marcada a falta Em cima dele É falta Para a equipe Do RB Liverpool Está lá o Kevin Para fazer a cobrança Autorizado Perna direita Mandou direto A bola fica na barreira E volta para a equipe Do Dons Unidos Gabriel Calma Kevin Calma Kevin Ligou para Vitinho Se estranharam ali O Kevin E o Gabriel Gabriel tomou o cartão amarelo O Kevin também E era o segundo cartão amarelo Do Kevin Está expulso O jogador da equipe Do RB Liverpool Vai jogar com um a menos A equipe do RB Liverpool No momento que tem Tempo técnico Solicitado Pela equipe do Do Dons Unido Do Dons Unido Do Dons Unido Vamos lá Vamos no final Bora Bora Vamos lá, vamos lá Vamos lá Jogar reiniciado Bola está jogada ali Foz de bola com a equipe do ONU Vem a equipe do ONU, é isso aí Agora dominada com o Caco Fica lá André Fica lá Tentativa Vem os unidos Nandinho Gol Do ONU Do ONU Nandinho Marca o sexto gol da equipe de Cachoeirinha Larga a vantagem agora da equipe de Cachoeirinha ONU Seis RB Liverpool Um Falta Falta Para a equipe do ONU Falta em cima Do camisa número 22 O Edson É a quinta falta Da equipe do RB Liverpool Próxima falta É surreote Para os unidos Bola está com a equipe do ONU Com o Caco Edson Caco Acabou com o Oliveira O Irão dos Unidos já com o goleiro Linha Lá na esquerda Bola vai sobre a equipe da RB Liverpool Vai ter que correr ali o Oliveira Vem Renata Batida Foi um gol Oliveira faz firme defesa Joga com o Nandinho Nandinho para Caco Caco trabalhou ali Com a camisa número 22 Vai Edson Caco Para Nandinho Nandinho Inverteu Para Vitinho Não conseguiu O desvio para o gol A bola saiu lá na lateral Lateral para a equipe da RB Liverpool Vem Renato Vamos aí 19 minutos e 40 jogados Desse segundo tempo Tentativa de inversão de jogada Nandinho Recupera para a equipe do ONU Andrei Vem ONU Bola chega com o Guga Puxa para a perna direita Batida Bola desviada Sai em escanteio Escanteio para a equipe Do ONU Agora jogada lá dentro da área Renato tentou ali Tirar ali Conseguiu o passo no queixo Fala com a equipe Do RB Liverpool Tem ONU Capetinha Caco Passou pelo goleiro Evitou a saída Rodrigo Acabou voltando Para a própria meta No momento em que Termina o jogo Termina o jogo Sete para a equipe do ONU Um para a equipe da RB Liverpool Nos despedimos aqui Vamos ter uma hora de pausa Para o almoço Enquanto vai ter o jogo Aqui na quadrão Vai ter o jogo do Santa Cruz Contra o Sporting Esse jogo Não vai ser transmitido Para a gente Restar os detalhes Da transmissão No feedback do pessoal Tamo junto Forte abraço Para quem nos acompanhou Até logo mais Tchau 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 Tchau